Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, oi família, eu viajei aqui pro sítio de minha irmã Viajei não, na verdade, eu vim Que fica perto do nosso sítio Aí eu vim aí, né, passar o dia E eu quero mostrar muitas coisas pra vocês, rapaziada Então, bora comendo o vídeo de hoje aí Que o vídeo de hoje tá bem diferenciado Então, simulação, bora pro vídeo Pessoal, nesse exato momento agora Eu tô indo pra uns pontos principais aqui Do sítio dela, rapaziada Vai dar até um trabalhozinho Pra mim tá subindo, hein Já trouxe até um vídeo aqui no canal É um vídeo muito antigo Primeiro vídeo aqui no canal, rapaziada Então, foi um vídeo que eu gravei, ficou mal gravado É lá no iniciozinho do canal Onde eu não tinha experiência ainda de gravação Aí com isso o vídeo ficou Ficou ruimzinho, rapaziada Mas dessa vez, vou tá gravando pra vocês aí Bem diferenciado, então Eu vou tá virando aqui a câmera E quero que vocês venham acompanhando o processo aí De subida comigo Vou tá subindo aqui, ó Ó, a serra Vocês podem ver Tô subindo aqui Peço que vocês não se incomodem aí com a ventania Pois é impossível, pessoal Não ter barulho aí de vento Tô subindo Tem cuidado aqui, pessoal, com as pedras Vamos lá subindo, hein Tô chegando já, hein Olha a vista aqui de cima, rapaziada Olha Já começou a ficar linda, hein A vista Olha aí, rapaziada Isso tudo que vocês estão vendo aí, família É Ele mata, hein A vegetação aqui, rapaziada Da minha região Bora indo aí Tem muita coisa que eu ainda tenho pra subir, rapaziada Quem tem medo de altura, rapaziada Não sobe, hein Não consegue subir Tô subindo aqui, rapaziada Subidazinha tensa, hein Ah Cássia, hein, rapaziada Bora subir aí Bora subir aí Tô quase lá, hein Já subi várias vezes aqui, rapaziada Já Aqui, ó Tô chegando, hein, rapaziada Cheguei Cheguei, rapaziada No ponto principal Vou tá virando aqui a câmera pra vocês Pessoal, como vocês podem ver Essa aí é a vista de cima da serra, hein, pessoal Nessa área aí que eu tô mostrando vocês Infelizmente, tá enfrentando, pessoal Desmatamento Aqui na minha região Como vocês podem ver aí Tem até um quadrado Que foi de mata, desmatada Infelizmente, pessoal Lá em cima também É Tem Um pouco, pessoal De área desmatada também Então minha região Tá enfrentando bastante isso, pessoal E aí O cerrado, como vocês podem ver Uma outra serra maior Que é a que eu tô É A cerrada que eu tô não é baixa, pessoal Mas a outra que vocês podem ver lá na frente é maior Olha Aí tem até uma casa aí É tipo uma firma, pessoal De banana Da fruta banana É isso mesmo, pessoal Olha Aí atrás de mim, como vocês podem ver Tem até alguns mates aí Em cima da serra Então Aí em cima da serra, pessoal Tem uma área plana Em cima É muito incrível, pessoal A vestida aqui de cima É bonito demais E aí, como vocês podem ver Embaixo Lá embaixo Tem uma casa Eu sei que é minha irmã É bom demais, pessoal Subir aí nessa serra É bom demais Pessoal, já tô de volta aqui no sítio E eu quero mostrar um negócio pra vocês, hein, pessoal Que tá maravilhoso, hein, pessoal A gente plantou aí Já tá com uns Acho que umas 4 a 5 semanas, pessoal Já cresceu bastante, hein E vou tá agora, pessoal Vou mostrar pra vocês Então vou tá virando aqui a câmera Olha só, pessoal Aqui a gente tem alguns cantelos aqui, ó A gente planta aí Hortelã aí Hortelã Olha Aqui uma mudazinha de hortelã Isso aqui com o tempo Ele vai crescer Vai se espalhar todinho Olha A gente tem mais aqui Mais mudinho de hortelã Olha aí Tem um cebolinha aqui também, ó Junto com o hortelã Aqui do ladinho Que já tá bem bonitinho também, pessoal Olha Tem até uma mudazinha de mamão aqui no meio também Mudazinha Isso aqui depois a gente Faz a muda E passa pro chão, hein Olha Aqui a hortelã também, pessoal Aqui que foi aparado todinho Mas isso aqui antes, pessoal Tava uma maravilha, hein Olha Aqui a gente tem a hortelã também E agora eu vou até mostrar pra vocês, pessoal Que a gente plantou aí Separado E já tá bem grandinho, hein, pessoal Tá bonito já, hein Tá aqui, pessoal Que a gente plantou há poucos dias Olha A gente plantou aí Coentro Ou cheiro verde Como vocês conhecem Não sei, hein Aqui na nossa região É conhecido por vários nomes, hein Cheiro verde Coentro Comenta aí Por qual nome vocês Chama aí, né Aqui na minha região É coentro, hein Coentro e cheiro verde, na verdade Olha Olha Tá bem bonitinho, hein, pessoal As folhazinhas Olha Cresceu todinho Não falhou nenhum Beijo Cresceu Boa Cresceu Tá vindo Pra Cresceu Música Pessoal o vídeo de hoje ficamos por aqui Infelizmente espero que vocês tenham gostado Deixa bastante aqui aí rapaziada Você deixando seu like aí já está fortalecendo bastante o vídeo Se inscreve aqui no canal também Sua inscrição é muito importante rapaziada Você se inscrevendo aqui no meu canal Vocês não vão estar se arrependendo Então se inscreve porque essa semana ainda Rapaziada eu vou estar trazendo mais conteúdo Como esse diferenciado mesmo Aqui no meu canal Então se inscreve aí porque você se inscrevendo aqui Você não vai estar se arrependendo E ativa o sininho aí também O sininho pois o Youtube já está comendo para vocês Cada vídeo novo que já chega aqui no meu canal Então ativa o sininho aí Então aguardo vocês aí Até o próximo vídeo aqui no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí